Música Amores, o colo de mãe de hoje é um programa de homenagens. Pois é, resolvemos homenagear os pequeninos. Na verdade, eu e o Mico já havíamos homenageado o Vitor e a Suzana com tatuagens em nosso corpo. O Mico fez, olha, nesse braço tá escrito Vitor em japonês e no outro braço tá escrito Suzana. E o Arthur não tinha nenhuma tatu ainda. Aí o Mico já começou a tatuagem dele, ele resolveu fazer no antebraço. Eu tenho o nome do Vitor e da Suzana no quadril. São tatuagens antigas que eu tô afim de modificar um pouco e tal. E aí eu acho que eu vou fazer o nome dos três aqui. Eu pus um anestésicozinho que tá fazendo efeito. Vamos esperar fazer efeito. E eu tenho a da Kelly na virilha. Claro que não, né? A gente vai fazer a minha tatuagem hoje, né? Eu tô indo hoje. O Mico ontem é que começou a tatuar o Arthur. Eu cheguei a fazer uns storyzinhos. Vou até mostrar agora, olha, os stories do Mico tatuando. Olha como ele é cagão. Eu tô mais linda. Aí eu pegava e apertava a mão dela. Dá pra eu estar lá na coroa. E filma a dor maior pra mim. Nem dói, né, meu irmão? Meu corpo. Malcriado. Sofrendo, gente. Ela tá passando pulmada. Anestésica. Eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo. Eu nunca circulei assim o antebraço. Aí comecei a ficar com medo de me doer. Aí eu falei, vou o quê? Vou botar o anestésico. Pra quê? Pra facilitar a minha vida. Não é? Aí, gente, foi muito engraçado. Que a gente chegou em casa. Que assim, o Mico já tinha o nome da Suzana e do Vitor, né? E em japonês. Aí eu falei, amor, coloca no meio das costas o nome do Arthur em japonês. Daí tu vai ficar com o nome dos três. Faz sentido. Vai ficar tudo igual e tal. E o Mico falou assim, ah não, dói muito. Eu sabia. Tem uma questão de dar pena aí doer muito. É que a do Vitor e da Su, como já faz muitos anos, o preto já começa a ficar meio esverdeado. Então, se eu fizesse a do Arthur igual, eu ia ter que retocar do Vitor, retocar a da Suzana. Quer dizer, masoquismo. E aí, o que que acontece? Aí ele falou assim, não, vou fazer uma coisa diferente. E aí resolveu fazer essa do antebraço ali que eu mostrei pra vocês. Aí eu falei, eu acho que vai chegar em casa, vai dar ruim. Por quê? Criança disputa, gente. Não tem jeito, né? O pai faz homenagem pros filhos. Tatuagem, dor. Dá merda. Aí o discurso foi. Aí o discurso foi. Olha, gente, será que o irmão vai ficar chateado porque o nome dele é o menor? Aí quer saber a resposta? Dos dois, tá, gente? Foi uma resposta, tipo, dos dois. Ué? Quê? Tá escrito o nome dele completo. Em português, ainda por cima, você botou o meu nome da minha irmã. Em japonês pode estar escrito qualquer coisa, até jujubas. Não adianta homenagear. Nunca tão feliz. Então façam pra vocês. Aí eu vou fazer o nome da Su e do Vitor e do Arthur numa só. Vou circular assim o braço. E, enfim, a gente tá indo pra lá pro estúdio. A gente vai discutir mais ou menos o que a gente vai fazer. E já já a gente mostra. Já já. Cheguei, cheguei chegando. Pago o som na zorra toda. Não, não tinha pra aí. A gente tem aqui já umas ideias de letras. E aí, gente? Eu já fiz a minha escolha. Vou usar a primeira opção. Tá? Isso aí. Vou usar a primeira opção. Essa terceira opção eu também gostei. A terceira opção. Não adiantou nada. Eu botei no espelho e ficou igual. Cabeçuda. Então, assim, a terceira opção eu gostei muito também. Mas eu acho que eu vou ficar com a primeira que tem mais, assim, um perfil que eu gosto. Vamos começar o trabalho. A terceira opção eu vou ficar com a primeira opção. Tô aparecendo. Deixa eu sair daqui. Qual a desfeira ali? Gente, pra não dar briga em casa, o Mico deu uma ideia ótima. Prioridade é puridade. Suzana primeiro, Vitor e Arthur. Tá? Foi por ordem de chegada. Olha o barulhinho gostoso. É. Vamos lá, hein? A gente tá quieto. Isso, não adiantou. Que droga. Tá sentindo 100%? Sério? Mentira. Hoje eu vou voltar e fazer horrível de novo, não. Não tirou nada? Nada. Deve ter que tirar dela também, que é dar uma de dura. Não, estou brincando. Não tirou. Não tô brincando. Vamos lá. No, não. No, não. Não. Vamos lá. Não, não. E aí, mamãe? Iêê! A gente também tem que prender a inspiração pra fazer aí voltinhas. É que ela é muito... É. Prontinho, gente. Olha aqui. Olha aqui. E o domingo ainda vai terminar, gente. Só que não dá pra terminar agora. Tem que esperar uma semaninha. Mas vai ser essa barrinha toda preta aqui com o Arthur vazadinho assim. Pode dar beijo, amor, que a gente vai encerrar. Tchau, tchau.